É pra mandar, eu tô falando. Sei não. É o tapete onde eu coloquei pra escorrer. O livro vai ficar até, porque eu vou deixar que nem seja uns três meses pra me pôr lá no sol, somente quando a chuva acabar. Aí. Já tá escurridinho, mas aí tem que esperar a chuva vir, a chuva acabar pra pôr ele no sol. Enquanto isso, vai ficar aqui uns dois, três meses, que eu tô da hora de chovendo. Aí. Vou deixar ele assim, não preciso tirar, não. Sacudir, 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 o trem tá ficando limpo, parece. Todo dia sacudir, né? Aí. Aí eu já lavei as roupas tudo. E os travesseiros, os três travesseiros. Tava com o mofo, agora ficou branquinho. E aí que a única coisa que eu coloquei pra bater agora foi os tapetes. Porque os tapetes, tava tudo dentro do tanquinho. Tava cheio de tapete. Eu coloquei pra bater, aí eu vou estender os tapetes. Aí. Vamos lá.